A CIDADE NO BRASIL Então, como é que está ali? Olha lá, já quer dizer o que? Já estirei no cérebro. Já está ali. Sabe o quê? Eu vou pensar que a gente vai ficar aqui lá. Na tensão, na tensão, na tensão. Calma! Olha lá! Você foi no peito alto. Você foi no peito alto. Esse é o peito alto de animada. Vem no peito alto. Vem no peito alto. Vem no peito alto. Olha, eu acho que comia tudo aqui. Olha lá! Tudo! Tudo! Come! Não como! O que? Não gosto de arroz! Não! 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 Não!